Pessoal, a recente reforma do Código Civil Italiano implicará uma mudança nos critérios de jurisdição territorial nas sessões especializadas. E eu vou explicar exatamente o que significa isso. O artigo 1, inciso 36 da Lei de 26 de novembro de 2021, número 206, que foi publicado em 9 de dezembro de 2021, final do ano passado, diz o seguinte, quando o requerente reside no estrangeiro, as controvérsias de avaliação do estado da cidadania italiana são encaminhadas levando em consideração o município de nascimento do pai, da mãe e, aí sim, do antepassado cidadãos italianos. A nova disposição processual entrará em vigor 180 dias após a entrada em vigor da referida lei, da lei lá, número 206, que foi, portanto, promulgada no dia 24 de 12 de 2021, ou seja, esse Código Civil Novo passa a valer em 22 de junho de 2022, daqui a alguns meses. A partir dessa data, nós somos obrigados a verificar a jurisdição territorial com base no local de nascimento do antepassado e apresentaram o caso às sessões especializadas de cada um desses seguintes tribunais. Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Cateniseta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Génova, L'Aquila, Lecce, Vecina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, e hoje todos são em Roma, Roma continua como, portanto, segue ele para os descendentes que vêm daquela região, Salerno, Torino, Trento, apesar de toda a região do Trento não ter o direito, fica também para casos específicos, Trieste e Venecia, e esse último é importante pontuar, vou falar mais pra frente, porque grande parte da imigração italiana que veio pro Brasil vem da região do Vêneto. Então, esse tribunal já deu algumas menções de que vai sobrecarregar, tá? Quais são as considerações que nós podemos fazer sobre isso? A princípio, a reforma só afetará os processos iniciados a partir da data acima aí que nós referimos, ou seja, tudo que for protocolado na Itália de processo judicial, portanto, no Tribunal de Roma, até 22 de junho, até 21 de junho, o Tribunal de Referência continua sendo Roma, tá bom? Os que já estão protocolados não sofrem alteração nenhuma, então se você já tem seu processo protocolado, está aguardando a audiência, fique tranquilo, essa mudança não vai te afetar, tá bom? A reforma diz respeito ao direito processual, que é a jurisdição territorial, e oficialmente, e aí sabemos o que é oficial e o que é oficioso, não deveria ter impacto sobre o direito à cidadania, que é substancial ao processo, mas a gente não pode prever qual vai ser a orientação dos juízes de cada sessão, de cada tribunal, tá? Como eu disse, em particular, o Tribunal de Veneza, que será o mais acionado, porque é pelo volume de imigrantes, pelo volume de descendentes de pessoas que vieram da região do Vêneto, aqui no Brasil, tá? A reforma, um ponto legal dessa reforma, é que ela oficializa o que a pandemia trouxe de novidade, as audiências por tratação escrita, ou as audiências por escrito, né? Que os advogados mandam as notas escritas antes da audiência, e não existe uma audiência real onde o advogado encontra com o juiz e conversa. Tudo que ele deveria falar em audiência, ele deve mandar escrito para aquele juiz, até cinco dias antes da audiência, tá bom? A vantagem disso é que os advogados podem continuar seguindo todos os processos de seus clientes de um local único. Imagina se o advogado tivesse que ficar se deslocando de região em região para poder afirmar essas audiências, ele nem daria conta, ele teria duas audiências ao mesmo tempo em dois locais diferentes, ele teria que ter várias pessoas ali, advogados por relatos, para poder constar na procuração, e essa burocracia é muito grande. Então o fato de manter a tentação escrita é muito boa, tá bom? Bom, as análises têm que ter muita cautela a partir de agora com as análises, porque em Roma nós temos um grupo de juízes especializados que já julgam essa matéria há alguns anos, e nós sabemos o que passa e o que não passa, qual é a jurisprudência que eles utilizam, o que é relevado com relação a erros, o que não é relevado de maneira alguma. Agora nós vamos lidar com advogados por toda a Itália. Então a gente acredita que a gente tem que ter mais carinho e mais atenção nas certificações e principalmente nas traduções e apostilas. Qualquer problema de nome e depois de tradução e apostila pode gerar ou impedimento do processo, isso não significa perder o direito da cidadania, significa impedimento do processo, ou postergar a audiência para o juiz pedindo reintegração e aí gera mais custo para o requerente. Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, tá? Para os processos de via materna tem que ter atenção nas falsas maternas, a gente não sabe como é que vai funcionar com esses novos juízes. Os processos contra fila, onde o sistema é online, por exemplo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio de Janeiro é ligação, Curitiba, que era um prenotamia até pouco tempo faz, e também os consulados pelo mundo que usam o prenota online, o prenota a mim. Muita atenção na geração de provas, isso vai ficar cada vez mais importante, tá? Toda a parte de eventuais documentos em breve relato, a certidão de óbito do italiano, naturalização, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, até que a gente comece a entender como cada juiz vai agir, como cada tribunal vai reagir. Então, você vai ver um ordenamento jurídico que decida como é que serão as regras a partir de então, tá? Logo, o que nós podemos identificar de pontos positivos é como dividirá a demanda, provavelmente as audiências serão marcadas em tempo mais rápido, tá? A parte negativa, como já exposto aqui, é que nós não sabemos a interpretação desses juízes, a intenção política de cada juiz, dentre outros fatores que podem afetar o direito da cidadania italiana. Nós estamos vendo um movimento falando sobre grande naturalização, estamos vendo alguns processos, algumas sentenças na corte de apelo, tanto positivas como negativas, e essa distribuição dos processos pela Itália, ao invés da concentração em Roma, temos que avaliar, temos que ver se isso pode ajudar ou prejudicar com relação também à grande naturalização. É mais uma insegurança que os descendentes de italianos passam, os descendentes de italianos não estão passando, porém, temos que confiar nos advogados que trabalham com isso, nas empresas especializadas, e na jurisprudência e na coerência dos juízes italianos que vão aplicar a lei como ela é, né? Dando o direito e os sanguíneos para todos os descendentes de italianos, conforme a lei 91 de 1992 e, anteriormente, a lei 555 de 1912, que vem desde o Código Civil de 1865, tá bom? Nos acompanhe no nosso Instagram, no nosso canal, que a gente vai trazendo sempre as novidades sobre os assuntos relacionados à cidadania, traduções, apostilas, para você ficar sempre atento e sempre atualizado.